Os cria de rola é nos acesso, e hoje que é sucesso Só tem menor traficante, trabalhou papo reto Nós é contra o sistema, a DEA e meleca E se os alemão tentar, nós cai pra dentro do problema No pique do CV, nós capotamos a Blaze É a quadrilha da coruja de granada e de colete Oi, no pique do CV, nós inguissamos a Blaze Essa é a tropa do papai de granada e de colete No pique do CV, nós capotamos a Blaze É a quadrilha do papai de granada e de colete No pique do CV, nós inguissamos a Blaze Essa é a tropa do papai de granada e de colete Os cana falou que ia pra mais aqui, nem botou os pés E o maço, quem conseguiu, vem entrar na mira do RT Quando o pau quebrou, o negócio é capacitado Tão de ar, o brindado, tiro de todos os lados Se o paizão convoca o spit do bicão Pra trocar de tiro, tô pronto pro problema Já tô pesadão com meu maçarico É a tropa do coutinho e no bicão é vários bicos Se a guerra rola, a tropa avança Se a bala canta e o bonde não para Sou periculoso, o bonde é nervoso O bicão é criminoso, o bicão é criminoso Eu vou ter que mandar Se a guerra rola, a tropa avança Se a bala canta e o bonde não para Sou periculoso, o bonde é nervoso O bicão é criminoso, o bicão é criminoso Pega a visão no que eu tô te falando Pra tentar na caixa tem que tá maluco Porque até no desenho O popai ganha do bruto O popai deu aval, o Dudu convocou O spit de raça pronto pro caô Do bonde sai o cagado É bala no professor Compraram o batalhão pra vir contra nós Vieram com brindado lá do 39 Porque bala na bala Esse escursão corre pra longe Tá molinho, porra Tá pique Copa do Mundo 2 a 0 pra jamais que o professor virou aluno Tá molinho, porra Tá pique Copa do Mundo 2 a 0 pra jamais que o professor virou aluno Tá molinho, porra Tá pique Copa do Mundo 2 a 0 pra jamais que o professor virou aluno Vai morrer Se falar que é TCP Vai morrer Se falar que é TCP Vai morrer Se falar que é TCP Pega a visão Os bandidos fortemente armados De facções rivais Entraram na localidade Vai destruir você Vai escutar só de meia Bota a cara pra fora Vai do que lado pra tu vir Se vocês tentar invadir Deixar até subir de Miralice Eu vou te palmear Remetente ou rajadão Fica na direção Tu sabe o AR não para São Gonçalo é nóis que tá E pra confirmar o Lampião Foi lá tomou a alma Vem De Troia Vem De Troia Nós conhece a favela Vai ficar de cara Toca Vem De Troia Vem De Troia Mas conhece a favela Vai ficar de cara Toca Em pica Pra morrer Sabe a noite tá Nós que botamos a bala Pra cantar Em pica Pra morrer É só rajadão Tu vai vir O vidrão Perfurar Em pica Pra morrer Sabe a noite tá Nós tá preparado Pra matar Em pica Pra morrer É só rajadão Tu vai vir O vidrão Perfurar Em pica Pra morrer Sabe a noite tá Nós que bota a bala Pra cantar Em pica Pra morrer Pra morrer E os bicos já tão na pista Pra defender a favela Se não é envolvido Sai de perto Que essa porra Não é novela Pra defender a nossa mina Os fuzils já tão no óleo Crime Não pode parar Esse é o baile Por isso Nós comemos uma vez na segunda Não quero não Só porque nós é bandido Elas acham que nós é carente Aqui nós trabalha Casal Também trabalha Camente E quando tem operação Os polícia seca Vem tentando Taca terror E não acerta O pau Quebra E na hora do conflito O menor é sangue frio Concreto Quebrando Pertinho Saiu saindo Podia sair Sem essa Aprende a respeitar O trem bala Mais uma vez Você levou Desafouro pra cá Porque o Dic É nós Os polícia Sabe Que aqui Nós tá pesadão E nós tá no China Iraque O Dic É nós Os polícia Sabe Que a cabala Come firme O chum Boa de verdade Que o Dic É nós É nós É nós Tropa do Dic É nós É nós É nós Acha que eu Acha que eu Tô mentindo Comando Comando Vermelho É vermelhão Comando Comando Vermelho É vermelhão Acha que eu Acha que eu Tô mentindo Só manter a calma Fala Fala Pra tu ver É tudo Dor lá na alma Acha que eu Tô mentindo Se liga Na minha prosa Vai lá Pra tu ver É tudo Dor lá no Candosa Acha que eu Tô mentindo Porta em ponto 50 Vai lá Pra tu ver É tudo Dor lá no 90 Acha que eu Tô mentindo Porra o ponte Não faz pose Vai lá Pra tu ver É tudo Dor lá na Torre Acha que eu Tô mentindo Bota a cara No beco Vai lá Pra tu ver É tudo Dor no Mangue Seco Acha que eu Tô mentindo Alemão fica Tonto Vai lá Pra tu ver É tudo Dor lá no Tronco Acha que eu Tô mentindo Os moleque É um veneno Vai lá Pra tu ver Tudo Tudo Dor Barromerinda Acho que eu Tô mentindo Vai tomar De ponto Trinta Vai lá Pra tu ver É tudo Dor lá Na Tita Acho que eu Tô mentindo É a tropa Do tio Vai lá Pra tu ver É tudo Dor lá Nos Pretinhos Acho que eu Acho que eu A guerra De traficantes E facções Rivais Lá no Complexo Da Alma No São Gonçalo O Complexo Da Alma Era dominado Pelo terceiro Comando Puro Mas desde Domingo Passou a ser Controlado Pelo Comando Vermelho Pois Pois Pochete Correu Pra onde Foi Pra Vila Do João Na Alma Tá tudo Vai morrer Vai morrer Se fala Que é TCP Da Alma Tá tudo Dois Mó Complexão Mó Complexão Grisalho Correu Pau Vai morrer Foi Foi Pra Vila Do João Na Dandosa Tá tudo Dois Mó Complexão Noventa Tá tudo Dois Mó Complexão Mó Complexão Mó Complexão Não Atravese A fronteira Que os menó Tão Pesadão Tá esperando Do lado Da esquina Tá esperando Cuaca Na mão Tá bom Tá bom De peitar O Lampião Tá bom De peitar O Lampião Tá bom De peitar O Lampião Tá bom Não mexe não Parcelado É o Remedente A vista É o rajadão Não mexe não Parcelado É o remedente A vista É o rajadão Pra Escutar Escutar Boa Boa Complexo Mostra, mostra aí pra esses cruzão Brabão, Brabão Que fez de feita o Lampião Pois, 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 sete, correu pra onde? Foi pra Vila do João Vermelhão do céu no ar Era a meia-vote No Catarina, tá dois, dois, dois É de comemoração É nós que permanece E na gestão O Catarina não para Crescendo a todo momento É a tropa do Flamengo Só traga mau elemento Duzentos na lã de roubo O invejoso nem viu Quando o bonde passou Na avenida vazio De arragantina vermelha Na amarela foi suave As bandida que é marcega Tocando o som da nave Nego tá mordendo a cara Viramos o comentário A favela tá em festa Nosso bailão tá lotado No malão tá um topão Rio é um sataná Outra depois Suíte e piscina Que a troca não joga a toa Então bota pra cantar Que o bonde tá pesadão É nós que permanece E na gestão Só a vida é sante Que o bonde tá pesadão Que o bonde tá pesadão Do céu no ar Era meia-noite No Catarina até dois É de comemoração É nós que permanece E na gestão Que o bonde tá pesadão Tchau, tchau, tchau!